Olá, o Assembleia 1 Minuto está no ar. Em 2023, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Leandro Belo, que estabelece condições adequadas de repouso dos profissionais de saúde durante todo o horário de trabalho nas instituições de saúde pública do Maranhão. A matéria foi encaminhada à sanção governamental. Ao lado de mais de 100 mil mulheres, o deputado estadual Carlos Lula participou da 7ª Marcha das Margaridas em Brasília. A edição histórica defendeu a luta das mulheres brasileiras contra a violência em favor da igualdade, representatividade política e autonomia econômica. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM, também pelas nossas redes sociais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto